Oi, pessoal, tudo bom? Bom, vamos começar, então, a trabalhar. Essa é a nossa primeira aula remota, gravada, e a gente vai trabalhar os nossos conteúdos, como eu falei pra vocês, toda semana uma aulinha gravada, uma, duas aulinhas gravadas pra você aprender, ok? Então, esse é o layout da nossa aula, vocês vão ouvir a minha cabeça falante, e o símbolo da instituição, o símbolo da biologia, e o bom e velho slide de sempre. Essa primeira aula, eu quero mais recapitular algumas coisas com vocês, caso vocês tenham esquecido, né, passou bastante tempo, então vamos dar uma relembrada. Então, eu comentei com vocês, logo no começo do ano, o que a gente trabalharia nesse segundo ano de biologia. Então, vejam que nós temos aqui um nível mais micro da biologia, né, átomos, moléculas, organelas, células, tecidos, que vocês trabalharam no ano passado, e esse ano nós trabalharíamos o próximo passo, que seria um nível de organização acima, que são órgãos, sistemas e organismos. E pra que, no ano que vem, vocês possam trabalhar algo mais macro, né, populações, comunidades, ecossistemas, biosférias. E aí, nós estávamos começando a falar, na verdade, já tínhamos falado um pouco, né, sobre a importância de um sistema de classificação dos seres vivos. Então, nós vimos que a diversidade biológica, ela é enorme, existem muitos seres vivos, dos mais variados tipos, e a gente precisa organizar pra ficar mais fácil o nosso estudo. É como se fosse um supermercado. Lembra que eu dei esse exemplo pra vocês? Eu falava pra vocês assim, olha, vai lá no supermercado e traz pra mim um detergente da marca IP e que seja vermelho. Então, é fácil, você vai lá no corredor de produtos de limpeza, você encontra os detergentes, aí tem um monte de detergente lá, né, tem IP, Limpol, Guarani, outras marcas, Minuano, né. Aí vocês acham o IP, que é o que a professora falou, dos IPs, você tem o vermelho, você tem o amarelo, você tem o branco, o verde, você vai no vermelho e pronto, é muito rápido, né, você consegue fazer isso numa velocidade bem grande porque está organizado. Os produtos no supermercado estão organizados, assim como uma loja de departamentos, né. Você quer comprar uma camiseta feminina, você vai na parte feminina da loja, você vai na parte de camisetas e pronto, você acha, né. Se tivesse tudo misturado, tudo uma bagunça, aí ficaria difícil de você encontrar o que você quer. E é assim que funciona na biologia, a gente precisa fazer uma classificação a partir de critérios de semelhança para que a gente possa estudar, para ficar mais fácil o nosso estudo. E isso vem sendo feito desde que o mundo é mundo, né, desde que o ser humano está na Terra, basicamente. Mas um dos primeiros registros que a gente tem de sistema de classificação, lembra, foi do Aristóteles, que fez lá a classificação dele, né, matéria inanimada, matéria animada, planta, animal, mas isso foi evoluindo com o passar do tempo. Hoje, no ensino médio, a gente estuda esse sistema de classificação que os seres vivos se dividem em cinco reinos, que são os chamados cinco reinos da vida, né. O reino monera, o reino protista, o reino funghi, animalha e plantê. Esse sistema de classificação, vocês vão estudar durante esse ano, né, nós vamos estudar durante esse ano, ele leva em consideração, basicamente, três critérios. Que, na verdade, os três critérios se resumem a um critério só, que é célula, célula do ser vivo, né. Então, nós temos o tipo de célula, que ela pode ser uma célula procarionte ou uma célula eucarionte. Lembra que a célula procarionte é aquela célula mais simples, né, que não tem a carioteca, não tem um monte de organela, né, tem basicamente só uma organela ou outra, né. Na verdade, só tem ribossomo, né. A organização celular, que é se o indivíduo é unicelular, ou seja, ele é formado por uma única célula ou pluricelular, e a forma de nutrição, se ele é autotrófico ou se ele é heterotrófico, ou seja, se ele produz seu próprio alimento ou se ele precisa se alimentar de outros seres vivos. Então, veja que esses três critérios, eles levam em consideração, basicamente, o mesmo conceito, que é o conceito celular, né. Ela é uma classificação que não é tão recente, ela foi proposta em 1969, e nós já vimos que ela é a mais estudada no ensino médio, mas pela comunidade científica isso já avançou, e hoje a gente já tá usando critérios de biologia molecular, genética, né, algo mais moderno, mais avançado, a gente fala disso daqui a pouco. Na verdade, a gente já falou, né, estamos só recapitulando. Então, o reino monera, basicamente formado por bactérias, cianofícias, arqueobactérias, reino protista, aquele reino malucão, né, a gente tem os protozoares, tem as algas, né, é um reino bem diverso. Reino funghi, reino dos fungos, reino plantê, que é o reino das plantas, e aqui a gente fala bonito, hein, fala plantê, é plantai, plantê, bem bonitão. E reino animalha, que são os animais. E aí o nosso objetivo desse ano é estudar esses reinos. Nossa, professora, mas só isso, né, esse ano que vai ser só algumas semanas, né, uma loucura, gente. Mas estamos lá, né, vamos nessa, vamos encarar esse desafio. Mas, nossa, a gente vai estudar só isso, né, não é pouco, gente, não é pouco. Falei pra vocês no começo do ano, falo agora, né, na verdade é uma montanha de conteúdo, é muita coisa pra estudar. E sabe o que é mais legal? É muito legal estudar isso. É muito bacana a gente conhecer os seres vivos do nosso planeta, é muito legal mesmo. Se a gente se dispõe a aprender, assim, né, ah, vamos tornar uma pessoa mais inteligente, né, deixa eu aprender, vale muito a pena, porque é muito legal. Então vamos lá. Olha que graça, gente, não é a coisa mais fofa? Essa pererequinha, olha a cara de feliz dela. Bom, e aí, nós temos esses cinco reinos, então, né, que são os reinos da vida, que a gente utiliza pra classificar. Tá? Mas lembra que eu falei pra vocês que só essa classificação em cinco reinos, ela não é suficiente, porque, ó, vejam só, é a minhoca. A minhoca, ela tá no reino animal. Nós estamos no reino animal. A gente parece mais com uma minhoca do que com um pé de alface. Isso é um fato, né? Mas, assim, vamos combinar que a gente não é, assim, a cara da minhoca, né, igualzinho, uma minhoca. Nossa, viu uma minhoca? Achei que era a professora Paloma. Não, né? Na verdade, a gente parece mais com a minhoca do que com o pé de alface, mas a gente não é, assim, tão parecido com a minhoca, né? E aí, pra isso, então, a gente precisa detalhar mais esse sistema de classificação, né? Só dividir em reino não é suficiente. Então, por isso, a gente tem outras categorias taxonômicas. Ou seja, a gente divide os seres vivos em mais grupos, né? Já tinha comentado isso com vocês. Lembra? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. São as categorias como se fosse um funil, um filtro, né? Quando você pensa em reino, você pensa em algo macro, né? Em algo grande. Reino animal. Vai, cada um pensando num bicho que tá dentro do reino animal. animal, pode ser que pegar 100 pessoas, cada uma pense num bicho diferente, né? Agora, filo, você já diminui um pouquinho, né? Ah, eu quero do filo dos artrópodes, né? A gente vai estudar isso. Filo dos artrópodes, você vai ter lá, por exemplo, a barata. Você vai ter o camarão. Você não vai ter uma minhoca no filo dos artrópodes. Você não vai ter uma lagartixa. Você não vai ter um ser humano, né? Então, você já reduz mais classe, você reduz mais família, gênero, até chegar na espécie que vai ser um único tipo de indivíduo, né? E lembra que eu falei pra vocês? É importante saber essa classificação e saber essa sequência também, né? Pra que quando eu falar pra vocês, dois seres vivos fazem parte da mesma ordem, mas não fazem parte da mesma família. Eu tenho outros dois que fazem parte do mesmo gênero. Quem são mais aproximados? Você sabe que quanto mais categorias taxonômicas dois grupos compartilham, mais aproximados eles são. Mais parentes eles são. Então, olha esse exemplo, por exemplo, ó, reino animado. Eu tenho aqui um monte de bicho. Então, eu tenho aqui gato selvagem, capivara, mico leão dourado, urso, borboleta, é uma pá, né? Ah, mas eu quero o filo dos cordados, ó, filo cordata. Então, você já tira os que não são cordados. Por exemplo, nesse caso, a borboleta. A borboleta caiu fora, né? Aí, dentro do filo dos cordados estão só os cordados. Classe mamalha. Então, desses cordados, eu quero só os que estão dentro da classe mamalha. Já saiu a rã, por exemplo, né? A rã-touro. Aí, dentro da classe mamalha, eu quero a ordem carnívora. Então, já saiu daqui a capivara, ó. Ficou aqui onça, tigre, lobo-guará, urso-pardo, gato selvagem europeu. Família felide. Então, eu quero da família felide, ó. Já saiu fora o urso-pardo. Gênero pantera. Ó, ficou a onça e o tigre. O gato caiu fora. E eu quero a espécie pantera onca. Então, só ficou a onça pintada mesmo, né? Então, se eu falar pra vocês. O tigre, ele é mais aproximado da onça ou ele é mais aproximado do gato selvagem? Não vai responder por, ah, por instinto, né? Não. Biologicamente, como seria essa resposta, né? É uma resposta padrão. O tigre, ele é mais próximo da onça. Por quê? Porque ele compartilha menos categorias taxonômicas com o gato. Olha, ele tá no mesmo grupinho do gato. Em reino, em filo, em classe, em ordem e família. Reino, filo, classe, ordem e família. Cinco categorias. Em cinco categorias. O tigre e o gato estão juntos. O tigre e a onça estão juntos em seis. Ou seja, eles são mais aproximados. Porque eles estão dentro do mesmo grupo, de mais grupos, né? Estão juntos em mais grupos. E aí, lembra que eu falei pra vocês que essas categorias, elas são como se fosse degrau de uma escada. Você vai subindo e conforme você vai subindo, passando de um nível pro outro, você vai aumentando o grau de parentesco entre dois grupos. E lembrando que não pode pular o degrau da escada, né? Então, se eu falo pra vocês, olha, dois indivíduos compartilham da mesma ordem. Automaticamente, eles compartilham da mesma classe, do mesmo filo, do mesmo reino. Porque pra chegar até a ordem, eles tiveram que subir junto esses degraus aqui, ó. E aí, por isso, a importância de saber essa sequência, né? Lembra que tem tanto aquela frase, né? Raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Que eu acho que é verdade. Porque choveu mesmo, né? Tem aquele outro também. Ratos fritos com orégano ficam gostosos. Experimente! Não, não experimente, não. E tem aquela palavra também, né? Que o pessoal usa, reficofage, né? Tem que saber, gente. Tem coisa que é isso aí. Tem que decorar, né? Não tem jeito. Então, essas são as categorias taxonômicas. Quanto mais categorias taxonômicas dois indivíduos tiverem, mais parentes eles são, mais aparentados, mais próximos eles vão ser, né? E aí, particularmente falando dessas duas últimas categorias, gênero e espécie, a gente precisa usar algumas regras, né? Para o nome do gênero e para o nome da espécie. Então, gênero, a regra é que a primeira letra sempre vai ser escrita em maiúscula e o nome deve ser em itálico ou subliado. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Félis, que é o gênero do gato. Canes do cachorro, perplaneta da barata, né? Um grupo de barata. E o nome da espécie, ele sempre também vai ser dado em latim. Eu lembro alguns exemplos que eu dei para vocês, né? Que até estavam fazendo homenagem ao Barack Obama, Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, né? Posso? Posso. Mas o nome vai ser dado em latim, tá? Porque é uma língua morta que não sofre alterações e também ela não é utilizada em nenhum país, né? O sistema é binominal, ou seja, sempre vão ser dois nomes, sendo o primeiro o gênero, o primeiro mais o segundo o nome da espécie. Aí, só o segundo. Só o segundo não é nada, tá? E é isso. Então, a regra, a primeira letra da primeira palavra deve ser em maiúscula e da segunda palavra em minúscula. As duas palavras devem estar em itálico ou sublinhado. Aqui, ó. Outro exemplo para vocês, né? Começando aqui a partir do reino, aqui. Então, reino animalha. É os exemplos que eu dei, né? Lembra que existem outros cinco, né? Filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, olha aqui, ó. O gênero, né? No exemplo aqui, gênero é ursos. Espécie, ursos americanos. Então, o primeiro é o gênero, o primeiro mais o segundo é o nome da espécie, tá? Ursos americanos. E aí, vejam que aqui ele traz a questão de domínio, né? Domínio é aquele sistema de classificação que eu falei para vocês no comecinho dessa videoaula, que é um sistema mais moderno, que ele leva em consideração as questões genéticas, né? Análise biomolecular, né? Então, ele vai dividir os seres vivos em três domínios, que é o eucária, o arcai e o bactéria. Dentro do eucária estariam os seres eucariontes, animais, fungos, plantas e protistas. O arcai estão as arqueobactérias e o bactéria estão as bactérias, ok? E aí, a gente já falou disso, são utilizadas análises genéticas, né? Algo bem, bem, bem moderno mesmo. Então, aqui é só um exercíciozinho para a gente começar a entrar no ritmo, né? Ritmo de fazer exercício, né? Aquecer as engrenagens. Então, preenche a tabela, assinalando as características de cada organismo indicado na primeira coluna. Então, reino monera, todo mundo é procarionte, todo mundo é unicelular, podem ser autótrofos ou heterótrofos. Como exemplo, nós temos as bactérias. Protistas são os eucariontes, né? Todo mundo é eucarionte, com exceção do reino monera, né? Podem ser uni ou pluricelulares, podem ser autótrofos ou heterótrofos. A gente tem aí as algas, né? A gente tem os brutozoários, a gente vai falar deles especificamente. Os fungos, eucariontes, uni ou pluricelulares, heterotróficos. Animais, eucariontes, pluri ou uni, heterotróficos também. E plantas, eucariontes, pluricelulares e autotróficos, ok? Aqui um outro. O diagrama a seguir mostra a classificação dos seres vivos em cinco reinos, considerando a combinação de três critérios. Número de células, existência de núcleo individualizado na célula e forma de nutrição. A proposição que reúne adequadamente dois dos critérios de classificação dos seres vivos utilizados no diagrama é... Ah, existem eucariontes unicelulares. Vamos ver, ó. Olha aqui que desse lado aqui esquerdo, ele traz procariontes e eucariontes. Em cima, ele traz autótropos e heterótropos. À direita, ele traz pluricelulares e unicelulares. Ele tá falando assim, ó, existem eucariontes unicelulares. Então, a gente olha aqui, ó. Aqui é o grupo dos eucariontes, aqui quando você vê do lado esquerdo. E unicelulares, nós temos um pouquinho pra baixo a direita aqui, né? Então, existem, né? Existem eucariontes unicelulares. É o caso dos protistas, né? É o caso dos protistas, dos protozoários, né? Existem procariontes pluricelulares. Não. Os únicos procariontes que têm são unicelulares, ó. Os únicos procariontes são unicelulares, são as bactérias. Não existem procariontes unicelulares. Existem. Todos os procariontes são unicelulares, são as bactérias. Não existem eucariontes pluricelulares. Existem. Existem animais, né? Plantas, fungos. Até protista, né? Os protistas algas. Não existem procariontes autótrofos. Existem. Existem sim. É o caso das plantas, por exemplo, né? Alguns protistas também existem. Opa! Então, é isso. Pessoal. Então, ficou a alternativa A, né? Existem procariontes unicelulares. Bom. Então, é isso. A gente se vê no nosso horário. Pra resolver mais exercícios. Pra tirar dúvidas, tá bom? Isso foi só uma recapitulação aí do conteúdo que a gente já tinha trabalhado. Qualquer dúvida, me procurem. Tá bom? Beijo. Estudem. Tchau. Tchau. Tchau.